Os produtores, treinadores e participantes não pretendem oferecer qualquer tipo de conselho profissional, seja médico, psicológico, terapêutico, religioso ou qualquer outro aos espectadores. Por favor, procure a ajuda de conselheiros profissionais apropriados, de acordo com a avaliação das específicas informações, opiniões, conselhos, avisos ou outros conteúdos. Parte da renda de A Resposta será doada a instituições de caridade e sociedades sem fins lucrativos que contribuem para fazer um mundo diferente. Mensagem prévia As pessoas que se reúnem com um propósito têm um enorme poder. Assista uma mensagem especial logo após o filme sobre como aplicar os princípios na sua vida, na sua comunidade e no seu mundo. E agora, a resposta para absolutamente tudo. O que você quer na sua vida? Quem sou eu e por que estou aqui? Quem é você? Por que está aqui? Quem é você? Como eu posso produzir felicidade na vida quando eu não estou feliz? Por que algumas pessoas sofrem quando aparentemente outras não? Como recuperar a experiência do amor com o meu parceiro ou com meus colegas de trabalho, quando na verdade não é o que eu estou sentindo? Qual é o objetivo disso tudo? Vivemos nossa vida a esmo ou planejada, por acidente ou por escolha. A resposta para absolutamente tudo explora as questões fundamentais do que é preciso para viver uma vida plena e satisfatória. Você deve estar assistindo e se perguntando, mas o que é que é isso, afinal? O que é que eles estão querendo fazer com este filme? Estão tentando fazer um filme melhor sobre o segredo? Estão tentando nos revelar o verdadeiro segredo? Bom, francamente, não estamos fazendo nada disso. Estamos fazendo um trabalho que fala por si próprio. O que estamos tentando fazer é usar o conhecimento obtido através da experiência e colocá-lo num contexto que permita você alcançar uma verdadeira realização. Estamos criando distintas possibilidades para você, mas elas são bastante específicas. São muito rigorosas e exigem muita disciplina. E para que elas sejam poderosas, elas devem ser assim. Uma das maneiras de começar a jornada é prestando atenção à conversa que você tem com você mesmo e, assim, observando suas próprias reações e os seus julgamentos automáticos e as crenças despertadas. Enquanto assiste, você está olhando através dos seus filtros, da sua perspectiva de vida. Então, tudo bem. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E ele? O que é isso? O que é isso? E eu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? vai gerar? O que é isso? 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 O que é? O que é você? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?